Bola Justus, compartilha com a gente que ela viaja pra Bahia. Então acompanhem tudo aqui e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A alegria da criança. Lembram que eu falei no avião que eu era viciada quando criança e ainda só nessas balinhas que estouram na boca? Olha tudo o que eu recebi. Esse aqui, eu já sei, conheço a minha filha. Ela vai surtar nesse. Olha esse dinossauro que põe o pirulito na boca, gente. É muito bom isso. A Vicky ama esses daqui, que são chicletes em formato de Band-Aid. Ela adora. Recebi um presente mãe e filha também lindíssimo. Da Amanda Alves, com a Eduarda Amarante. Dois vestidos aqui estão com a hora que bonita. O meu e o Darigual. E esse aqui achei lindíssimo, detalhe pra Vicky. O Vicky, pra onde você tá indo? Pra Bahia. Ah, pra Bahia. Quero saber quem tá animado. Vou tomar sol na Bahia. Não toma sol, né? Porque se o homem tem a pele muito sensível, ele não pode ficar tomando sol. Mãe, eu vou. Já eu? Mãe, eu faço. Que nossa sacada, ó. Olha o seu quarto, filha. Já tem até a proteção da cama, meu amor. O que será que é aqui? O que será que tem aqui pra você? Vou ajudar você a abrir, peraí. A Vicky chegou e já tá colocando as coisas da filha dela no lugar, né, filha? Você é muito organizada. Nossa, sua filha usa fralda ainda? É? É bebê. Ah, ela é bebê. Olha o tamanho. Ah, ela é muito pequena ainda. É por isso. Tá. Você trouxe o biquíni pra ela? Tem biquíni? E eu trouxe? Ah, é a avó que tem que arrumar a mala. Trouxe? Trouxe? Ufa. Esse daqui. Ai, que lindo. E aí, muito. Tchau. Tchau.